E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e seguinte, faz um tempo que eu prometi para mim mesmo que assim que as coisas melhorassem eu faria um vídeo atualizando vocês sobre os bastidores do canal. E como isso aconteceu, agora eu finalmente posso falar. Eu sempre fui muito transparente na forma que eu lido com o canal e com vocês, então de vez em quando um vídeo assim é necessário. Eu tenho alguns assuntos brabos para falar, mas tudo que eu disser aqui, diz respeito somente a minha pessoa e mais ninguém, combinado? E a primeira coisa é sobre grana, sobre publicidade no canal. A minha conduta sempre foi a mesma, eu só faço publicidade para serviços produtos ou produtos que eu mesmo usaria. Eu jamais recomendaria para vocês algo que eu mesmo não uso. E é por isso que eu nunca aceitei e nem vou aceitar fazer publicidade para jogos de azar, cassinos online, casas de apostas e coisas desse tipo. Sabe por que chama jogos de azar? Porque esse tipo de coisa é pensada cuidadosamente para iludir, para enganar e para tirar cada centavo que a pessoa tem e se bobear leva até as calças junto. A que está em evidência agora é a tal da Blaze e você já viu uma propaganda dela? Um influenciador chega e fala assim, olha só como é que é fácil, eu coloquei mil reais aqui, eu vou jogar o jogo da bolinha e se a bolinha cair no lugar certo, eu dobro o meu dinheiro. Aí ele vai lá, joga e fala assim, nossa a bolinha caiu no lugar certo, eu ganhei dois mil reais, muito fácil, uhul, que festa. Aos meus ouvidos isso soa mais falso que uma nota de três reais e é um golpe mais forte que o Hadouken. Cara, é inacreditável que as pessoas acreditem nessas coisas, cara. É inacreditável. Cara, eu já recusei muito dinheiro, cara. Muito dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro que me deixaria tranquilo para ficar fazendo essas porra. Já balancei até. Falei, caralho, cara. Nego some da live, não assiste as lives, viu? Os primers vão tudo embora para o Gaules, para o, não sei, o Alan Zoca. Eu, caralho, vou fazer essa merda, cara. Caralho. É, 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 não dá para acreditar. E tipo assim, sabe o que é pior? A pessoa segue alguns caras que você, eu não sei, cara. É porque, como eu tenho Evil Detect, eu sei direitinho quem são os caras, né? Mas as pessoas não enxergam, as pessoas não enxergam. É, Michael Conquista disse que ganha 10 mil por vídeo que ele fala da Blaze. Tá vendo? 10 mil por vídeo. Se ele tá ganhando 10 mil por vídeo, é porque tem muita gente perdendo dinheiro, cara. Tem muita gente perdendo dinheiro. O mundo é dos espertos, o mundo é dos canalha. É o mundo é das pessoas que não tem escrúpulo nenhum. Não existe um negócio legítimo no mundo que opera desse jeito. E para uma pessoa recomendar para outra um negócio assim, ela tem que ter certas características na sua personalidade que eu, graças a Deus, não tenho. Eu me importo com o meu público e preciso levar a minha vida com a certeza que eu não prejudiquei ninguém deliberadamente. Cara, eu gosto muito desse cara, desse canal, cara. Eu gosto muito desse canal. Pra mim é o melhor canal de videogame que tem hoje em dia. O karma vai bater forte nele. Não bate não, cara. Não bate não. É, as pessoas deveriam enxergar quem são as outras, entendeu? Só que as pessoas não enxergam, cara. As pessoas são completamente cegas, são tapadas, ingênuas, querem se dar bem. Preciso colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz comigo mesmo. Eu entendo que cada um tem a sua vida para cuidar, tem as suas contas para pagar e quando vem uma empresa e coloca um caminhão de dinheiro na frente para fazer 30 segundos de merchan, cada um toma a decisão que acha que deve tomar. Eu já disse não para dezenas de ofertas desse tipo e era grana o suficiente para comprar muitos Playstation 5, Xbox Series S e Switches edição especial do Zelda juntos. Pra mim isso é o maior par... É mesmo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Os caras vêm com muita grana, cara. Muita grana. E tipo assim, eu entendo até um cara que é pequeno fazer, entendeu? Eu entendo um cara que é pequeno fazer. Agora, esses caras que são gigante, esses caras que são gigante, pô, que isso, cara. Que isso. Tem uns caras que eu acho que são tapados. Não, mas nem quem é tapado. Nem esses caras. Neymar. Aquele negócio que o Neymar perdeu 505 milhões aí nessa Blaze. Defante tá nessa. Cara, Defante tá nadando no dinheiro, cara. Defante tá nadando no dinheiro, cara. Defante já chegou no nível que essas paradas não atingem mais ele. É igual o Felipe Neto. Não atinge mais. É um merchan do... É igual o merchan do Neymar. Ah, aqui, ó. Apareceu a marca, faz propaganda. Quem tá se fudendo, pô, tá nem aí, entendeu? Não tem proximidade com o público, mas, né? Pô, tipo assim, se o Defante, se o Neymar, se o Felipe Neto faz uma porra dessa, eles, teoricamente, não estão prejudicando ninguém. Tá prejudicando um monte de NPC, né? Se eu boto uma porra dessa num comercial desse aqui, pô, o Microsoft vai perder, vai ter que vender até a cueca, filho. No dia seguinte, o Microsoft vai tá jogando essa porra. Fala aí, Bero. Joguei aqui. É foda. Aí eu vou falar assim, pô, Microsoft. Eu fiz o merchan só pra ganhar dinheiro, cara. Mas não joga não, que essa porra é furada ali, não. Esse Bero... Aí vai falar mal de mim por trás. Esse Bero é foda, quer ganhar sozinho. Filha da puta, quer ganhar sozinho. É foda, cara. Porque, tipo assim, é... Eu sei quem são as pessoas. Tudo bem, não conheço pessoalmente, entendeu? Mas... É... Sei que são pessoas, entendeu? É completamente diferente do público desses caras gigantescos. Esses caras fazem como se não estivessem fazendo mal nenhum. No fundo, eles sabem que estão. Mas como eles não ligam pras pessoas, não ligam pra quem, pros NPC ali, não faz diferença. É a mesma coisa que tu falar assim, ah, caralho, cada hora que tu pisa aqui no V8 do Nando Moura, morre um francês. Foda-se o francês. Vou continuar pisando no V8. Ei, nerd fez também. Ei, nerd é máquina de dinheiro, filho. Você acha a casa de aposta de futebol desonesto? Cara, eu não sei se é desonesto. Eu não faria e nem indico que as pessoas façam. Eu conheço muita gente que ganha dinheiro com aposta de futebol. Mas eu acredito que no final das contas, eles perdem. Eu acredito que no final das contas acaba perdendo. Vamos lá. Carada nefasta que eu garanto que nunca vai aparecer aqui no canal. A única Blaze que eu recomendo pra vocês é essa. Quanto a Blaze e a qualquer outra empresa desse gênero, aqui não. E ainda sobre publicidade, nos últimos vídeos de uns dois meses pra cá, eu desliguei todos os anúncios do YouTube que aparecem no meio do vídeo. Tem um no começo, um no final, mas no meio não tem mais. E eu fiz isso porque é muito chato estar assistindo uma coisa interessante, bem no meio do vídeo, bem naquele ponto mais legal, aparece alguma coisa interrompendo bruscamente a sua experiência. E eu fiz isso pensando em você, pensando em melhorar a sua experiência aqui no canal. O espaço no meio dos vídeos fica reservado pra anunciantes que negociem diretamente comigo. Que eu tenha controle sobre o conteúdo, sobre como e quando vai aparecer, e que se você não gostar do que tá sendo anunciado, você simplesmente pula e não tem problema. E agora falando sobre o conteúdo do canal, o que é que tá rolando? Bom, se você acompanha o canal, tenho certeza que notou que nos últimos meses eu fiz muitos testes. Eu vou continuar fazendo muitos experimentos com thumbs, com títulos e com conteúdo em geral, e agora vou te contar porquê. Dezembro de 2022, o canal tava voando. Um vídeo por semana, aquele conteúdo longo e bem editado que vocês conhecem. Mas aí virou o ano, janeiro de 2023, e alguém no YouTube apertou um botãozinho mágico, e o alcance dos vídeos caiu 50% ou até mais em alguns casos. E foi assim como em um passe de mágica. YouTube não deu explicação, YouTube nunca explica nada. Não teve motivo, simplesmente derrubou o alcance geral e a vida que segue. Não é a primeira vez que isso acontece, de tempos em tempos, YouTube muda o seu jeito de operar, e aí o criador que se vire pra entender o que tá acontecendo. YouTube é assim, sempre foi assim, e sempre vai ser assim, nem adianta reclamar. E eu tenho certeza que eu não tô sozinho nessa, e muita gente sentiu na pele exatamente as mesmas coisas. A questão é que dessa vez foi bem mais pesado do que outras vezes, pelo menos no meu caso. E esse monte de experimentos que eu tô fazendo, tão servindo pra eu reencontrar o caminho de crescimento pro canal. Na prática, o que isso significa pra você, que você tá recebendo muito mais conteúdo pra assistir. São vídeos com exatamente o mesmo cuidado no roteiro, com mais frequência, mas com duração menor e edições mais simples. De tudo que eu tentei até o momento, é isso que tá melhor funcionando pra colocar o canal no rumo do crescimento de novo. Mas aí você pergunta, e os vídeos longos e editados não vão voltar? Vão sim, porque esse é o conteúdo que eu mais gosto de fazer. Só que aí é o seguinte, depois que o YouTube mudou tudo, esse formato mais longo e editado, com um vídeo por semana, tava matando o canal. E esse canal é um patrimônio nosso, construído literalmente com meu sangue, suor e lágrimas, e eu não vou deixar ele morrer de jeito nenhum. O próximo vídeo longo já tá encaminhado, e vai ser um vídeo muito especial. Provavelmente com mais de uma hora de duração, super editado, do jeito que eu sempre quis fazer, mas nunca deu tempo de fazer exatamente como eu queria. Dessa vez vai dar. Minha intenção é soltar esse vídeo no dia 25 de junho de 2023, que vai cair num domingo. Vai ser um vídeo pra pegar pipoca e assistir na sala, ou na cozinha lavando louça, ou dentro do banheiro fazendo o que você faz no banheiro. Como todo o conteúdo do canal, não vai ter passagem de pano. Vai ser sincero, irônico, sarcástico, debochado, cheio de trocadilhos horríveis e analogias insanas, e feito com imenso carinho como tudo que eu faço. Cara, os trocadilhos deles são muito foda, cara, são muito foda. Ele escreve, ele faz roteiro disso, né? É absurdo o roteiro. Texto, é impecável. ...por aqui. Esse formato de vídeo super longo é mais um experimento, e se der certo, vai ficar. E até lá vai ter muito mais vídeo pra você assistir. Menores, mais simples, mas vai ter muito mais vídeo mesmo assim. Se eu não publicar com mais frequência, o YouTube já deixou claro que quer matar o canal. É uma situação completamente darwiniana, quem se adaptar melhor sobrevive. Tem muito mais coisa que eu gostaria de falar, mas outro vídeo desse, só quando eu tiver certeza absoluta dos próximos passos que eu vou tomar. Por enquanto, saiba que eu tô bastante otimista, bastante disposto, e jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. E se você duvida disso, você tá errado. O canal é muito foda. Muito foda. Eu queria ter a animação que ele tem, assim, hoje. Tem mais, né? Eu tô pra fazer um vídeo dos jogos do Mickey, cara. Há muito tempo. É, conteúdo bom não dá dinheiro. E eu só gosto de vídeo grande. Eu pego pra assistir a parada, um vídeo de 20 minutos. Eu pego, paro pra assistir, entendeu? É, no vídeo que eu montei o PC, eu tava feliz, né? Mas aí, o vídeo dá 3 mil visualizações, e aí você fica infeliz de novo. Se eu estivesse testando todas as RX 580 do Ali, dá mais visualização. Galera, vou lá que eu vou comer, amanhã eu tenho futebol. Beleza. Agradeço a todos aí. É, jogos do Mickey. Jogos do... Da Disney, em geral, né? Que eu gostava muito quando era pequeno. E eu acho que falta hoje em dia. Grande abraço, galera. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti